Bom, eu colar a gente se conheceu na faculdade, na verdade eu morava em São Paulo, fazia faculdade de dança e daí eu transferi para Bragança de volta, né, por causa do trabalho e eu queria concluir minha faculdade, né, então eu transferi para Educação Física e eu achava que ele era do grupão do fundo, da bagunça e a gente nunca conversou. Daí, num tempo, a gente tinha um amigo em comum, o Felipe, e eu era muito próxima do Felipe e daí ele era próximo também do Léo, daí a gente ficava meio que cumprimentando, oi, assim, e era isso, daí teve uma matéria na faculdade. Nas aulas de natação e a gente começou a conversar aí depois de um acontecimento aí, na verdade até, que eu acabei pegando o óculos dela. E daí era o final da aula, o Léo estava ajudando o professor a puxar a lona e daí eu percebi que o meu óculos tinha caído na piscina e daí eu fui pedir ajuda para o professor, o professor falou, ah não, só na próxima aula, achei que eu ia perder, né, o óculos. Eu até percebi que ela passou atrás de mim, colocando a mão na cabeça, perguntando até para as amigas dela, onde que estava o óculos dela, ela não estava achando, ela tinha perdido o óculos na aula e eu estava ajudando o professor a cobrir a piscina, aí eu acabei entrando embaixo da lona lá e comecei a procurar o óculos dela. E daí, quando ele conseguiu pegar o óculos, ele me entregou tudo, eu fiquei meio sem reação, porque, nossa, eu não esperava essa atitude. Daí foi isso, daí a gente começou a se conversar. Eu acredito que, depois que eu conheci a Letícia, eu mudei bastante coisa, principalmente o jeito de olhar, de pensar, comecei a olhar de uma forma diferente para as coisas, para o mundo. Eu acredito que ela me ajudou também, trouxe até essa transformação para mim a ser uma pessoa melhor mesmo, pensar mais no próximo, a enxergar o melhor de mim e o melhor das pessoas. Eu sou outra pessoa, né? Assim, o Léo veio e mudou totalmente a Letícia, né? Ele me ajudou a ter mais controle, mais equilíbrio, mais calma, paciência. E olhar as coisas da forma simples, da forma, né? O mais simples, delicado, né? Cuidar e se importar pelas pequenas coisas. O Léo me trouxe outro olhar para o mundo, assim. E aí, Senhor Léo, sobe? Você é muito importante para mim. Você foi um presente de Deus na minha vida. Na verdade, foi o propósito de Deus na minha vida, que está se cumprindo. E eu estou muito feliz pelo que a gente já construiu e vai construir. E que você não seja só especial para mim, mas seja especial também para nossos filhos, para nossa família. Eu agradeço a Deus por ter me dado você de presente. Te amo muito. Eu gostaria de agradecer a você por tudo que você já fez por mim. E é só pensar que daqui para frente, né? Quando a gente casar, vai ser tudo diferente, mas vai ser com você. Então, eu gostaria de agradecer a você por tudo. Por tudo que você faz por mim. E eu te amo muito. Eu gostaria de agradecer a você.